Filma aí! Paulinha, Paulinha, você tá bem? Eu tô... Oi, Paula! Are you ok? Paula? Are you ok? Yes! Vai! Você não vai, por que eu estou usando pelo meu Deus? Parece que você não está com mais medo do que a primeira vez Não, não, nada a ver, nada a ver Caralho, meu Deus Olha, que massa Que massa, ai gaaaaaad Ai, Pai Eu não vi porque você não foi isso, só precisa dar muito a certeza Bye! Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho A primeira vez é muito melhor do que a segunda Eu chorei Eu chorei Eu chorei Tá saindo água do meu nariz Olha isso Olha isso aqui Luiz é de muito de boa Olha isso aqui Juro por Deus Como é aqui? É o que? É por aí Você não é aqui É o que vem pra você